Música Atemporais Vamos entender então agora, a gente voltar para Maomé Qual a história dele, quando ele surge E como é essa revelação E quem é ele Na linha do tempo da humanidade O profeta Mohamed Maomé é Mohamed É, nós não temos A palavra Maomé De onde vem a palavra Maomé? É a portuguesada? É a portuguesada, na realidade ela passou por uma Adaptação Do árabe, que foi Para o turco E do turco foi para o espanhol Do espanhol veio para o português Virou Maomé Mohamed Mohamed, esse é o nome correto E nome Próprio a gente não Traduz, a gente traduz o significado Dele, mas o nome próprio Não vilá-la se você for para É vilá-la em qualquer lugar Vilá-la em qualquer lugar Eu não vou traduzir o teu nome Porque se eu te chamar pela tradução Do seu nome Você nem vai É Reconhecer-se Reconhecer Mas qual é o significado de Mohamed A palavra vem de Hamad Hamada Que significa Foi louvado ou louvado Então louvado de ser elogiado A palavra louvado de elogiado Então a palavra Mohamed significa aquele que é elogiado Aquele que é louvado Nós temos o louvado que é Deus E tem pessoas que são louvadas Que são elogiadas Louváveis Que são pessoas que merecem o elogio Então Mohamed Ahmad São nomes que tem a mesma Origem A mesma raiz E o profeta Mohamed Ele Nasceu 570 anos Depois de Jesus Que a paz de Deus esteja com ele Para nós Onde ele nasceu Nasceu em Meca Na Arábia Saudita Hoje Antigamente não tinha Arábia Saudita O que era na época Como chamava a região Península Arábica Era chamada de Península Arábica O profeta Mohamed Ele nasce em Meca Órfão Vive até os 40 anos Uma pessoa comum Ele era comerciante Trabalhava para uma mulher empresária Que era Viúva Duas vezes viúva Já tinha filhos Ela era 15 anos mais velha que ele Era a patroa dele Ela era empresária Ele trabalhava para ela Ele era de confiança Comportamento ilibado E aí Ela gostou tanto dele Que ela Deu o primeiro passo E ela O pediu em casamento E aí Ele casa-se com ela Tem seis filhos Dois meninos e quatro meninas Os meninos morrem Bebês Recém-nascidos As meninas crescem Casam-se E aos 40 anos Ele recebe uma Ele fazia Retiros espirituais Porque ele não concordava O povo Qual era a religião da época? O monoteísmo Estava presente O monoteísmo Que a gente diz Judaísmo O cristianismo Existia Já existia Porém Em Maca A origem Do povo Era monoteísta Era Abrahâmica Ah tá E mais tarde Foi introduzida Introduzido O politeísmo A adoração De vários deuses De quem? Veio por quê? Veio através De um comerciante Que era de Maca Que ao fazer Uma viagem De comércio Com uma caravana Para Damasco Para a Síria Lá teve contato Com Comerciantes E com a cultura Indiana E hindu Também E viu Que eles adoravam Tinham imagens E tal E aí ele pegou Uma dessas imagens E trouxe Para Maca E lá Começou a introduzir E aí cada tribo Cada clã Passou a ter O seu ídolo E os nobres Que eram os comerciantes Da época Que controlavam tudo O que fizeram Falou Opa Está aqui Uma forma De a gente Trabalhar Com a ideia Da fé Das pessoas De ter um controle Comercial Então Eles Começaram a controlar Os clãs Diversos clãs E manipulá-los Através Desses deuses Nós temos os deuses Nós estamos Próximos aos deuses Quem não seguir As nossas regras Será amaldiçoado Porque nós estamos Próximos a esses deuses Então era uma forma De controle social Também E comercial Então Eles podiam fazer O que eles quisessem E aí o profeta Muhammad Vivendo Passou a juventude dele Mas ele não concordava Com essas imagens Então o que ele fazia Ele fazia retiros espirituais Numa certa caverna E aí ele fazia Ele não concordava Então ele se retirava E aí Certa vez Quando ele completou Quarenta anos Deus revelou Enviou para ele O anjo Gabriel Na sua Fisionomia real De anjo Com asas E aí ele fica com medo E aí Na caverna Na caverna Imagina Na noite Mas ele jejuava Ele orava Enfim Jejuava E ficava refletindo Ele não sabia Ele sabia Que aqueles ídolos Não eram deuses Ele sentia dentro Dentro dele Que estava errado Que estava errado Então Ele sabia Que havia um criador Mas quem é esse criador? Então ele fazia Esses retiros espirituais De reflexão Olhava Ao céu Ficava olhando E falava Pedia bastante Então Deus enviou O anjo Gabriel Até ele O mesmo anjo Que veio para Jesus Que veio para Maria Virgem Maria Que a paz de Deus Esteja com ela Que veio para Adão Que veio para Abraão Que veio para Noé Esse Esse Que os cristãos Chamam de Espírito Santo Para nós O Espírito Santo É o anjo Gabriel E aí O anjo Gabriel Vem na sua Fisionomia De anjo Natural E diz para ele Ele falou Não sei ler Porque o profeta Mohamed Era iletrado Ele não sabia ler Nem escrever E a partir daí Vem o primeiro versículo Do Corão Lê em nome Do seu criador Lê em nome Do seu senhor Que criou E a primeira E aqui fica A primeira Ordem de Deus No Corão Sagrado Se você ver É Lê A palavra A ordem Lê Não é na Ordem cronológica Lê Que significa Busque o conhecimento Então a primeira O primeiro passo Para você chegar a Deus Para você chegar Ao ápice da fé É através do conhecimento E a religião islâmica Ela não aceita Ah Eu sou muçulmano Porque é bonito Não existe isso Ah Porque Me agrada Não A questão é Convicção Por quê? Porque convicção Deriva Vem do conhecimento Então Eu adquiri conhecimento Eu comparei Os diversos conhecimentos Que eu tenho Eu fiz uma reflexão E aí cheguei A convicção Por quê? Convicção Porque a convicção É o que te faz andar Se você não tivesse Convicção De que esse programa É importante Para você Que ele é benéfico Que ele tem frutos Você não estaria aqui Se eu não tivesse Convicção Eu não estaria aqui Se não estivesse Se uma pessoa Não tiver convicção Ela não segue Olha só Só eu que estou falando aqui Essa é a ideia O que acontece Eu como muçulmano Tenho que acordar É que eu estou Fico pulando Vem os insights E vem uma coisa Puxa a outra Eu como muçulmano Eu tenho que rezar Cinco vezes ao dia A primeira oração É cinco e meia da manhã Seis horas da manhã Tem dias No horário de verão Que é As quatro e meia Quinze para cinco É agradável Acordar esse horário Não Não é agradável Porque é mais agradável Você dormir O que me faz acordar Se você estiver no inverno E você tem que acordar Para se lavar Para poder rezar É agradável Não é agradável Porque exige de você Um esforço O que faz você se levantar Nesse horário De manhã Deixar O seu conforto É da cama Para rezar Se não for a sua convicção É A sua seriedade A convicção Ela não vem através do Achei bonito Porque quando você vê Que a cama Está te abraçando O cobertor está gostoso E lá fora Está frio Demais Não tem mais bonito Acabou bonito aqui É mais bonito Eu dormir Então você não faz as coisas Porque é bonito Ou porque é feio Você faz as coisas Eu como um muçulmano Eu tenho que fazer A religião fala para mim É através do conhecimento Então através do conhecimento Eu tenho convicção E aí me faz trabalhar E muitas vezes Coisas prazerosas Que eu desejaria fazer Eu deixo de fazer Porque não pode Dentro da religião Porque eu estou convicto Que esse caminho é o correto Se você quer criar Um canal de Youtube Sem aparecer como este Ter sucesso E melhor Receber em dólar Descubra como é possível Criar um canal de sucesso No Youtube Com o treinamento Youtube sem aparecer Do Peter Jordan Basta clicar no primeiro link Da descrição deste vídeo E aproveite Pois o treinamento Está em promoção Custando apenas Doze vezes de vinte e nove reais E o treinamento